Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta sexta-feira uma frente fria retorna ao estado, isso quer dizer que este sol e este calor de quinta-feira começam a se despedir no início do feriadão. Isso mesmo, a sexta-feira começa com tempo seco em todas as regiões, mas ao longo do dia pode chover a qualquer momento. Aqui no Vale do Taquari, a expectativa é que essa chuva chegue no fim do dia e início da noite. E não está descartada a possibilidade de alguns temporais isolados, por conta do calor, as temperaturas estão muito altas e essa massa de ar frio, quando se choca com esse calor, a gente sabe, se transforma em granizo e vento e destruição em várias cidades. Não há confirmação de previsão de tempestade, mas é bom ficar de sobreaviso, certo? Vamos ver como ficam as temperaturas, então, aqui na nossa região. Enlageado, a sexta-feira amanhece com sol, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 30 graus à tarde, pode chover à noite enlageado. Na cidade de Arroio do Meio, o dia também começa com sol, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima 28. Pode chover já no início da tarde em Arroio do Meio, nesta sexta-feira. Este foi, então, o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa, com a previsão completa para o feriadão. Você, é claro, não pode perder. Até lá. Música Música Música